Música E se te derrubar, aceitar qualquer coisa assim Como uma pedra falsa, um sonho de vossa O povo pode decidir que eu te parei a sua morte E as verdades sempre a meia-luz E te parei mais doce supor Que é o maior que ele possui Mas tu na manhã seguinte Te atende, te abaixa de mim Pois a hora vai estar da espada e da mirada Descartada o meu boletim Pois a hora vai estar da espada e da mirada Descartada o meu boletim A hora vai estar da espada e da mirada E se tiveres linda, aceita uma breta, que é um exército Quando a pedra falsa, o sonho me passa, concorde nesse dia E eu te colarei a vontade, em minhas perdaízes, sem cadeira E eu te colarei a vontade, em minhas perdaízes, sem cadeira E eu te colarei a vontade, em minhas perdaízes, sem cadeira Hoje ela não vale nada, aceita uma breta, pra descartar meu corretinho Hoje ela não vale nada, aceita uma breta, pra descartar meu corretinho E eu te colarei a vontade, em minhas perdaízes, sem cadeira E eu te colarei a vontade, em minhas perdaízes, sem cadeira E eu te colarei a vontade, em minhas perdaízes, sem cadeira Hoje ela não vale nada, aceita uma breta, pra descartar meu corretinho E eu, 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 eu... E eu, 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 eu...